Oi e fala aí seus bacos beleza com vocês estamos aqui mais uma vez e dessa vez um negócio legal o negócio bacana vídeo de um box está comprei no Mercado Livre e Mercado Livre outra coisa é assim como vocês podem ver nos meus olhos comprei um um High Light não sei o que lá como é que chama essa parada aqui que nada mais é do que esse anelzinho aqui ó que ajuda a iluminar então antes eu tinha que gravar esse vídeo unboxing até um certo horário para poder ajudar com a iluminação agora como vocês podem ver não mais tá então também eu tô gravando agora com o celular não tô gravando com a filmadora mas eu acredito que vai ficar bom assim chegou para mim no Mercado Livre essa daqui é uma ferramenta que eu comprei vou fazer como sempre eu vou abrindo e vou falando então já vou falar logo o que é essa daqui mas aquele é uma lanterna de cabeça eu comprei para fazer duas funções aí e para mim vai ser bem importante a primeira função eu comprei ela para poder usar na minha estética na serviço para colocar 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 na cabeça e para poder conseguir limpar certinho se você não fica mais para trás aí assim que pôr cabulosa é cobre para poder colocar na cabeça e conseguir limpar o exterior do carro aí com qualidade o que eu não sempre fazer o melhor jogo de serviço e cliente e outro também eu posso usar durante uma pescaria se eu quiser porque eu não sei se vocês acompanham aí mas também tem vídeo de pesca no meu canal então se eu está mando lá já deixa o like para mim no canal para poder ajudar ainda mais se inscrever que eu estou sabendo que tem bastante gente que está vindo os vídeos e não está se inscrevendo então aqui está caixa então aqui está caixa é essa lanterna de cabeça tá ele é uma lanterna que tem um led bodas lanterna onde você consegue dar zoom tá pelo que eu vi nos vídeos e da imagem do vendedor você consegue ampliar o zoom para poder focar a luz você pode ser foca você consegue você consegue controlar ela se você vai querer uma luz mais forte uma luz mais fraca ela pegar primeiro produto principal e essa daqui você vai acoplar ela na cabeça tá com certeza tem um cinto aqui para regulagem aqui ó você consegue regular a altura dela então você consegue regular a altura dela para cima ou para baixo tem um dois três três toque aqui para você conseguir regular certinho ela é conectada aqui atrás as baterias e aqui na frente o fiozinho maravilha maravilha agora vou colocar as baterias aqui eu vou torcer para ter carga e nós vamos fazer uma demonstração aí rapidão tá a capinha aqui atrás ela vem vedada assim com essa capinha de silicone assim no caso né que vocês conseguirem ler e você tira a capinha e eu na lateral aqui ó tem um lugar certinho embaixo você vai tirar a capinha de silicone ela vem acabei de ver aqui também a que vem com essa argola que vem com essa argola aqui ó você não perder ela eu vou cuidar daí para não quebrar a argola para você não perder esse controle da caixa esse daqui ó agora que o celular então a câmera frontal me permite eu pegar aqui assim tá tem duas baterias duas pilhas praticamente sem dizer o primeiro a 1.800 miliamperes cada uma que é recarregado diretamente lá ou se você quiser recarregar ele também você consegue com acendedor de 12 volts no carro então maravilha eu vou colocar aqui e vamos ver qual que é essa lanterninha que vai me servir muito no serviço e acredito que também para quem aí gosta de uma trilha de uma coisa no mato andar de bike também funciona não sei para vocês um caixa da pilha né aqui ó a pilha sempre vem aqui para quem não sabe o menos e o mais nela você vê aqui dentro mais e menos e mais ou menos que eu vou meter na cabeça na fé que vai ter um pouco de carga nessas pilhas o correto é você conseguir carregar é você carregar a bateria e eu acredito que durante seis horas que geralmente é assim nas lanternas então vou aqui arriscar aqui eu já tenho a carga inicial que sempre vem nas baterias né principalmente pude provar que funciona então se eu consigo dar o zoom aqui ó eu comecei a ver meio travado mesmo tá no começo ele vir meio travado mas ó ó eu acho que vai dar para vocês pegar mas eu vou carregar ele e a gente continua esse vídeo aqui durante a noite para poder ver se realmente não mira bem e vale o benefício que você usou é aqui ó tá você puxa aqui ó vocês podem ver e posso aqui é um bom pessoal vou fazer o teste que agora aqui no meu quintal com a lanterna tá aqui ó eu estou usando lanterna na cabeça maravilha então foco mais aberto agora tem o mais fechado também que eu tem a regulagem aqui ó se dá para vocês verem o pé minha roupa aqui mas e com essas regulagens ó então aqui é mais baixa uma duas três quatro beleza até que ele chega e tem aquele zoom né aqui ó você consegue deixar mais forte poder ir mais longe maravilha aqui você pode ver ilumina bem tá você pode optar por deixar mais próximo do seu corpo conforme você vai andando ou caiu um pouco mais à frente ou bem mais à frente se você for aí pegar uma distância longa aí temos essa outra opção aqui ó meu caiaque ali minha bike tá temos opção aqui de uma luz um pouquinho mais essa luz um pouquinho mais fraca assim dizendo né que se você tiver no lugar bem escuro mesmo aqui ó tô aqui em casa né não tá tão escuro mas se você tiver no lugar bem escuro aí ela já clareia bem você consegue economizar bateria legal né e essa outra opção aqui seria o o pisca né essa loucura aqui que ajuda a chamar atenção aí se você tiver no uma mata andando uma mata andando de bike e não andando de caiaque também é bom que dá para você remar aqui tem algumas plantas minhas desligou ligou a diferença tá clarinha super bem agora aqui ó o zoom ó como que vai longe ali temos um peixe ali temos um peixe desativado vamos ver aqui ó o portão lá a hora que abre já não dá para ver a hora que chega até lá no portão tá aqui ó aqui ó tem uma casa e telhado lá ó aqui ó abriu um tom já não fica tão evidente que tem lá Bom, aqui eu já estou aqui na área onde eu executo o serviço A luz está ligada Tá? Como se fosse de dia Aqui, ó Dentro do carro Onde eu executo o serviço Esses tempos atrás Olha como que fica escuro Tá? Fica tudo bem escuro mesmo Mesmo aqui real, aqui Dá pra enxergar, mas vários cantinhos não Agora se liga Com a lanterna ligada Tá? Então não tem treta Ó, se liga Aqui eu se reculo aqui, ó Diz aqui que é um serviço aí Tanto em parte estética quanto mecânica Ele funciona super bem essa lanterna Que você não precisa ficar segurando nada Nem deixar a lanterna aí pendurada Em lugar nenhum Um outro pitinho aqui Beleza? Não ficou legalzinho lá não Mas tá bom Agora eu vou virar a câmera aqui Mostrar pra vocês como que eu tô E um negócio que eu tinha esquecido de mencionar pra vocês E bom pessoal, assim estou eu Assim fica a aparência com a cabeça Tá? Assim Regulagem aqui, ó Acima pra baixo Não tem emxer nenhum Então o vídeo é esse daqui Uma coisa que eu tinha esquecido de falar Primeiramente Eu acho que não tem como você ficar assim Esteticamente bonito com isso aqui na cabeça Porque Você fica com essa cabeça dividida Parecendo aquele cabeça de begorna Lá que eu não lembro o nome dele Desenho animado De uma amarelinha E a outra coisa é que Eu tinha esquecido de mostrar Mas o local onde você carrega Ele é aqui, ó Aqui, ó Atrás onde se encaixa a bateria Ele tem essa parte de silicone aqui, ó Só tô com a mão só Você treta Esse pininho aqui, ó Onde você coloca o carregador dele, tá? E você vai carregar as baterias direto Ele vem com essa proteção de silicone Que você puxa aqui, ó Ele entra aqui Aí Vai poder tirar com a mão só Bem um embaçado Mas aí, ó Você abre aqui O local carrega lá Deixa certinho o tempo Tá? Maravilha Então, vídeo é isso daqui Se vocês gostaram desse vídeo Aí, se inscreve no meu canal Não esquece de deixar o like E Muito obrigado pelo acesso Até o próximo vídeo E falou